Olá pessoal Beleza? Como você vai? Agora vou embora, ver se tem mais Está descuque Está descuque Está descuque Está descuque Está descuque A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que não entendi nada agora O cara contra o vento Como se a prancha dele tivesse um motor Eu hein, vai entender né Não tem melhor nada agora Eita, só assim, bom Eu espero que ele esteja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL